Aqui já fizemos a instalação do feltro bem tomado no painel corta-fogo da D20. Daqui pra cá começa o motor. Vou te mostrar aqui como é que é. Tá sendo a filaria completa aqui, vai ser feita a pintura também. O volante, vamos revestir o volante, vamos revestir o teto, vamos revestir aqui o assoalho. E os bancos também serão feitos, os forros de corte. Esse aqui é o chassi dela aqui, já com o motor instalado já. No caso, aquele painel corta-fogo vai bem aqui, atrás, bem atrás do motor. Depois que tiver colocado a cabine no chassi, ia ficar muito mais difícil de fazer a instalação do feltro bem tomado no painel corta-fogo. Ficou top. Bem colado. Excelente acabamento. Rentezinho aqui. A lata aqui, ó. Filé mesmo. Bem coladinho. Fiz o furinho aqui, dessa chapinha aqui, ó. Que ajuda a segurar o feltro bem tomado. Esse daqui também, ó. Outra chapinha aqui, seguro também. O acabamento aqui é certinho aqui, ó. Filé. Isso aí ajuda a eliminar o calor que vem do motor, de escapamento. Que entra na cabine lá. E esse painel corta-fogo aqui com o feltro bem tomado. Vai ficar bem melhor. É isso aí, pessoal. Mão alto couro. Seu carro em boas mãos. Até mais. Tchau. Tchau.